Olá amigo das redes sociais, confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. No município de Rocaçales, produtores de Goiaba celebram a safra do ano. Terceira edição do concurso regional de qualidade do mel reúne municípios da região de Pelotas. Dia de Campo de Metodologia da Extensão Rural é realizado em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e também aos 63 anos da ASCAR. No quadro Janela Rural, vamos conhecer avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela Embrapa e parceiros do Brasil Central. E na Receita da Semana, você confere um salgado tradicional da colônia, pastel feito com massa de aipim. Você pode assistir o programa na íntegra pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.tie.br. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas no final do seu vídeo. A Emater entra na sua casa pela TV.